É, caçador de onça, vai, tita azada! Cara, deixa eu ver o que é que eu vou pegar aqui, mano. Ah, mano, sacale, cara. Onde é esse aí mesmo? Olha de galho nessa porra, faz tempo que eu não vou de galho, mano. Não é uma luta justa. Teto sujo, chão sujo, teto sujo, chão sujo, teto sujo, são sujo. Entendi ainda, fiz fácil. Boa noite, boa noite, seu Victor. Nossa, mano, isso aí deve fazer uma massagem boa da porra. Cara, qual o seu problema, seu desgraçado? Filha da porra, mano. Sério, eu vou cagar na sua cama, vai, se tá mal? Para, filha da porra! Onde vai esse cara, mano, sério? Vou tomar no cu, pô. Não vai pegar a minha porra do meu Kha'Zix, não, meu na. Fazer cidades, perder todas as waves da terra dele, mano. Eu vou aqui, hein? Calma, 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 calma. Eita porra, mano. Vixe. E eu. Cara, como eu peguei dois assists, eu vou fazer isso aqui, mano. Eu vou aqui, hein? Calma, calma, calma. Eita porra, mano. O que está acontecendo na minha bot lane? Meu bardão morreu de flash. Não compreendo. Ai meu deus do céu, mano. Tô chegando. Tô chegando! BOOM! Tá ligado? Já tem flash? Vai flashar agora? Ah, mas você não vai roubar jungle do meu cara, amigo. Revolta, mas nem fudendo o Kha'Zixão. Que? Tô vendo. Pior que eu não tinha anglo pra doer, mano. Não dá pra ajudar ele, velho. Tinha flash também. Oh. No deus do céu. É Enfurecido! Não! Você é engenheiro? Não! Você é médico? Não! Você... Agora eu chamo... Isto é um jogo que eu chamo de Jogos Mortais O Greville não sabe nem de geografia básica, eles formam engenharia, mas eu não entendo isso Como assim? Engenharia eu não preciso saber das... Do... Eita porra, trole nesse da... Trole muito nesse da... Cê não tem ideia, porque agora a gente não mata a cara nem fudendo Nossa, parça Eita porra Brota o TP, brota... Nossa senhora, pra que essa... Nossa Nossa, parça Pior que a gente deve, velho Só que tá vindo o Retro é provavelmente o EZ Não, mano Me formei ainda não, cara Eita louco? Nem... Fiz muito da faculdade, eu fiz uma... Faculdade só... Mano isso TURU 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 Eu sei que eu vou muito cagar na cama nesse time, já sei que eu não tenho ideia, mano. Cagar e botar a porra do saco plástico ali. Flash pro sub, eu dou, bueno. Nem fudo ainda, é profissionalismo. Para, filha da puta, para! Não, 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 filha da puta! Ô mano, se você não me der um sub, mano, sério, eu vou comer... Confia, confia, cara, confia! Ah lá, lá, lá! Ah, filha da... Ah lá, filha da... Não, vai de conteúdo, ele manja, tá ligado? Acho que ela vai cantar. De conteúdo, ele manja. Conteu da minha... TP pro sub? TP pro sub? Tá bom, foda-se. O cara já é sub, seu filha! O seu filho começou a falar palavrão. E agora? Tá lá, o cara vai dar um piru, um piru. Piru minha p***, cara! O piru é o maestro, esse c******. Não, Prime é a minha p***. Pô, sério, mano. Desliga o PC, eu dou sub. Não, não, não. Desliga o PC, já é a next level, que é a live cai. Ah, não, aí não. Pô, tá open mesmo, mano? Tá... Cê é louco, o exército parando a gente aqui, mano? O exército brasileiro, véi. Imagina se tem flash agora, minha. Como assim? Imagina se tem flash? Ah, filha da p***. Fofinho. Caralho. Prime tira a camisa. Ô, tira a camisa na live da banda. Mano, quer que eu vire o quê? Porra, tira a camisa, comece... Não, sim, eu não vou tirar. É, eu não vou tirar não, tá louco, véi? Aí nós vamos, baby. Nós podemos fazer o que eu disse. Ah, mano, mas não é possível um bagulho desse, cara. Me salva, merdao! Ah, mano, você é louco, mano. Nossa, vocês estão muito fodendo, mano. Aqui no YouTube, cara, bota aqui. Se eu botar YouTube, o PC gargala, viado. Caralho, não é que o Piru deu sub mesmo, mano? Não parei, porra. Calma aí, calma aí. Deixa eu achar um... Oh, mano. Sério, mano. Aí os caras ainda vão me brigar. Só tá uma porra de um funk ainda, cara. 100 dólares o quê, ô, seu doente? Não faço, olha em fã, não. Fofo. Vai, qual que é o nome dessa quack? MC Zakim ou Moça. Ô, Moça, aqui, aqui. Aumenta, cara. Que porra é essa? Funkão tem que estar estralando. É, estralando. É bom que os viewers não... Cê é louco, fi. Senzão tu faz o passinho na live. Que passão, passinho, porra? É, é, é... Ser bonzinho não tá prestando... Se o Titã lançar, você manda o Titã. Ô, ô, Piru. Eu e o Titã. Tem que ser 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 eu e o Titã. 100zinho, 50 pra mim e 50 pra tu. Ó, mandaram 100. 100. 200ão pelos dois. 100 pra mim e 100 pra tu. Bora, porra. Como é que lançou o passinho, cara aí? Bora, Titãzada. Titã peidão, ó. Gó. É, procura tutorial. Tão os novo BRTT. Tão os novo BRTT. Tão os novo BRTT. Gó deus auro Legenda Adriana Zanotto